Ela existe para promover o ecossistema catarinense em ciência, tecnologia e inovação para, em última instância, gerar desenvolvimento e melhorar a vida das pessoas. Estamos falando da FAPESC, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina. No programa de hoje, vamos explicar quais são os investimentos previstos para a área, os projetos e outras novidades nesse início de nova gestão. Desde 1990 até hoje, são mais de 26 anos da FAPESC, que coordena projetos, editais e bolsas para incentivo e desenvolvimento da ciência e da tecnologia aqui no Estado. Hoje, vamos voltar a esse tema para conhecer um pouco mais sobre esse trabalho e o que esperar para 2023 e os próximos anos. É o assunto de hoje do programa Santa Inovação, que começa agora aqui na TVAU. E para isso, a gente recebe aqui no nosso estúdio, é um prazer receber a Valesca Daniela Tratsky. Ela que é diretora de Ciência, Tecnologia e Inovação da FAPESC, onde também coordena projetos. Tem experiência na área de gestão de projetos nos programas Tecnova e Valorização do Carval Mineral e muitas outras especificações aqui. O currículo dela é vasto. Seja muito bem-vinda pela primeira vez aqui no programa Santa Inovação. Muito obrigada. Já agradeço ao programa por convidar nós para colocar um pouco ao catarinense o que é a FAPESC. Isso é muito importante para a nossa instituição. Ótimo. E a gente recebe também aqui o presidente, o Fábio Wagner Pinto, que é mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Zurich, foi consultor nessa área agora, é presidente da FAPESC. Seja muito bem-vindo, Fábio. Obrigado, obrigado, Felipe. Muito bom estar aqui. Acho que, como a Valesca já falou, a gente vai poder explicar para a comunidade o que é a FAPESC, onde é que nós atuamos, como é que os recursos que nós temos são direcionados. É uma excelente oportunidade. Perfeito. O Fábio veio da iniciativa privada. A FAPESC é uma novidade para ele também. Mas vamos começar, então, com a Valesca aqui, que a gente já gostaria que você explicasse para a gente a importância da FAPESC dentro desse contexto de estarmos aí num polo reconhecido, né? Fora do eixo São Paulo, acredito que um dos mais importantes, né, Valesca? É verdade. Santa Catarina, ela é um estado muito rico, né? Em todos os aspectos, principalmente pelas pessoas do estado. Eu digo assim, em todos os aspectos, porque assim, como eu falei, o estado é muito rico. Então, a FAPESC é uma instituição que ela traz para o cidadão catarinense muitas oportunidades. A FAPESC, ela é uma instituição que fomenta projetos de tecnologia, inovação e desenvolvimento, além de bolsas também, né, na área acadêmica, né, que isso também é muito importante. E o catarinense muitas vezes não sabe como chegar a FAPESC e qual a importância da FAPESC para que todos os projetos a serem executados, tanto na área acadêmica, na área de agro-inovação, na área de tecnologia e inovação, na área industrial. A FAPESC pode ter um auxílio, né, tanto financeiro e tanto em projetos, para que seja levado ao catarinense a melhoria da sua empresa, a melhoria do seu projeto, enfim, todos esses recursos a FAPESC tem através de digitais. Então, a importância para a FAPESC e para o cidadão catarinense, o ecossistema de Santa Catarina é muito importante. E a gente gostaria aqui, então, no programa de colocar aos poucos, assim, todas as diretrizes, né, que a FAPESC tem nessa nova gestão e nesse ano de 2023. E a importância que tem para Santa Catarina também, né? Com certeza, com certeza. Presidente, existe uma previsão aí de orçamento que a FAPESC vai ter nesses próximos anos para investimentos, como a própria Valência falou, em pesquisa, inovação, seja em editais, projetos ou até mesmo em bolsas? Perfeito, perfeito. Felipe, se a gente enxerga o histórico da FAPESC, é sempre de crescimento de investimento. A diretoria, as presidências anteriores se prepararam de uma forma tal que a gente tivesse uma infraestrutura adequada, uma estrutura de pessoal adequado para a gente promover crescimento do empreendedorismo e da pesquisa e da inovação dentro do Estado. Acho que a gente se destaca largamente por isso. Quando a gente olha a parte orçamentária, hoje nós temos uma participação muito importante do governo do Estado. O nosso recurso vem da arrecadação do governo, um percentual dele é investido dentro da FAPESC para fomentar bolsas e fomentar todo tipo de programa que a gente oferece. Mas se a gente olha a nossa comunidade, ela também é fortemente empreendedora. E a gente vê isso em vários exemplos das indústrias de Santa Catarina, algumas multinacionais que se destacam muito, como WEG, Multibrasa, tantas ao redor de Santa Catarina que se destacam enormemente. Essas empresas também têm uma demanda de pessoas. O crescimento de uma grande empresa depende de grandes pessoas, da formação delas. Eu gosto de usar a analogia, eu estudei na Universidade Federal, durante a Universidade Federal eu tive uma bolsa de iniciação científica, depois eu tive uma bolsa de mestrado. Isso me levou a ir morar fora do Brasil, estudar, me aprimorar, voltar para o Brasil, empreender, montar uma empresa e atuar. Então veja como uma semente plantada lá atrás pode gerar uma árvore que gera muitos frutos. Então eu entendo esse conceito, gosto muito dele, acho que a gente tem que promover, mas a gente também pode usar a FAPESC, com uma parte especialmente respondendo a pergunta orçamentária, de usar recursos da iniciativa privada também, para resolver problemas da iniciativa privada. Algo que a FIESC faz com excelência dentro do projeto do programa da IEL, por exemplo. Eles promovem a vinda de talentos de volta à Santa Catarina. Então se você me pergunta, ah, Fábio, qual é que é o número do orçamento? Eu gosto de deixar ele em maior expectativa possível. Hoje eu falaria de um pouco mais de 100 milhões de reais. Em 2021 foram 155 milhões, né? Então a expectativa é... Na verdade, se a gente olhar o programa de bolsas, ele deve ter sido um pouco menor de orçamento. Mas o que a gente olha para 23 é ficar em torno de 104 em bolsas. Mas se eu buscar mais, se a iniciativa privada responder a mais, se o governo tiver um bom ano de desempenho e todos nós torcemos para isso, tudo isso cresce. Então a gente tem que trabalhar sempre com uma realidade econômica, onde nós estamos envolvidos naturalmente, e buscar mais do que uma fonte de recursos. Perfeito. Esse aqui é o caminho. Isso que o presidente falou, olha, isso que é importante, da questão da qualificação, de termos talentos preparados para suprir essas demandas que o mercado gera todos os dias aí. Como é que está o catarinense, o talento catarinense para suprir demanda, tanto interna quanto externa? Olha, o catarinense é muito curioso, né? Ele gosta de desafios. Então a gente percebe, assim, que a gente tem, às vezes, muitos bolsistas, comentam assim, nessa fase, que eles entram em contato com a gente pedindo como é que a gente consegue bolsa, de que forma a gente consegue bolsa, como é a estrutura da FAPESC. E não é só da Grande Florianópolis, é do estado inteiro, norte, sul, leste e oeste, em todas as mesorregiões. Então, além de tudo isso, a gente tem uma parceria, né, com todas as universidades e as IES, onde elas promovem, através também das bolsas e dos projetos, a qualificação futura para esse catarinense, tanto na área de pesquisa, inovação e tecnologia. Então, a gente dá oportunidade para todas as pessoas que querem ter esse parâmetro. Por exemplo, são projetos também, além das bolsas, são projetos de pesquisa e inovação que também contemplam bolsistas, que também contemplam mão de obra, que nem o presidente agora comentou, referente às indústrias, né, às empresas que querem, que a FAPESC quer fazer um, como assim, um novo, um trabalho diferenciado nesse ano e nessa nova gestão com empresas privadas. Então, são muitas novidades que nós temos para esse ano. Então, essas novidades, aos pouquinhos, nós vamos colocando e vamos trazendo para que todo mundo possa aportar de uma maneira que a FAPESC possa qualificar e ajudar a qualificar essa mão de obra para Santa Catarina também. Especificamente nessa questão que você falou das parcerias com as instituições de ensino, né? Sim. Qual que é o papel da FAPESC nessa parceria? O papel da FAPESC é nós... A seleção do bolsista vem pela IES, vem pela instituição, né? Ela é feita uma seleção interna, né? Onde, primeiramente, a gente lança o digital. Daí a IES escreve e, nesse meio tempo, ela faz uma seleção interna de todos os PPGs da instituição. Então, a cota que a gente cede nos nossos editais é para o PPG. É ele que vai indicar qual é o bolsista a ocupar a cota que é definida por nós, né? Nesse parâmetro, o que a FAPESC faz? A gente faz relatórios técnicos do bolsista, analisa o projeto, analisa a documentação, vê se ele está todo no escopo do edital, né? E, dessa forma, o bolsista recebe pela FAPESC o seu recurso mensal através do trabalho que ele está executando dentro da atividade do projeto mencionado pelo PPG. Perfeito. E, presidente, já temos editais previstos aí para o ano de 2023? Claro, claro. A programação de editais, ela envolve naturalmente o orçamento do Estado, né? Então, nós temos uma série de editais planejados. Eu acho que alguns que eu gostaria muito de destacar, que a gente tem intenção de trabalhar, é, por exemplo, na propriedade intelectual. Santa Catarina é um polo de gente inovadora, um fervilhão de ideias, mas não se reflete na quantidade de patentes que a gente tem. Então, como é que a gente pode mostrar para o empreendedor o valor que ele traz quando ele assegura a propriedade intelectual? Então, nós vamos lançar um edital também nesse sentido. Naturalmente, nós temos alguns editais que são mais tradicionais, como Mulheres Mais SC, que são um edital específico para a subvenção de ideias de mulheres, para a gente trazer elas mais para a economia. Ontem eu estive no evento da ACAT e foi muito interessante a gente entender que, olha, a quantidade de mulheres no universo de inovação de Santa Catarina é muito grande. E que bom que a gente pode participar disso, fomentando, promovendo o crescimento e a participação delas na sociedade. Fora isso, há editais com o Sebrae, para empresas de inovação, há também editais junto a IEL e a UFIESC, para participação junto da indústria. Enfim, há uma série deles que são programados e a gente vai lançando cada vez mais conforme a gente vai tendo o comprometimento orçamentário. Se a gente vai tendo a liberação da parte do governo, então a gente vai participando cada vez com novos editais e crescendo. Quero aproveitar esse gancho das mulheres, que você trouxe, presidente, para falar um pouquinho da Valesca também. São 10 anos de FAPESC aí. Isso mesmo. O senhor chega aí como presidente e coloca um cargo de diretoria técnica. Isso, mas primeiro é um mérito só dela. Ela é competente, a gente não tem como não reconhecer isso na Valesca. O mérito dela, ela trabalha há muitos anos, fez uma série de atividades dentro da FAPESC. Vou deixar ela corada até. Mas é muito fácil de reconhecer. A gente tem um corpo muito bem capacitado. A Valesca se destaca porque ela conhece bem os detalhes da operação. Quando eu fui escolher a diretoria, eu tinha uma pessoa muito interessante dentro da parte administrativa a qual eu mantive e na Valesca eu queria promover uma pessoa que trabalhasse mais com pessoas. Fim no fim, a pesquisa, a indústria, o governo, a sociedade é feita de pessoas. Então, eu queria trazer uma pessoa de excelente relacionamento. E quando eu fui conhecendo a equipe, eu tenho na Valesca uma joia a ser lapidada. Ótimo. Vou estar na posição certa. Perfeito. Valesca, estar no cargo de diretora de ciência e tecnologia e inovação lá da FAPESC, outras mulheres que enxergam isso também abrem novos caminhos e já emenda aí a respeito do que o Fábio trouxe da Mulheres Mais Tech e projetos nessa área voltada para o público feminino. Obrigada, Fábio, pelas palavras. Foi uma honra aceitar o convite para ser diretora. É um desafio muito grande porque é a primeira mulher que assume esse posto, esse cargo na FAPESC. E, como o Fábio falou, o relacionamento entre as pessoas é muito importante. E a gente quer mulher também. Tem três turnos, né? Então, a gente sabe como que a gente tem que poder separar muito bem as coisas. Falando sobre a Mulheres Mais Tech, esse edital é um edital lançado pela FAPESC agora, no dia 8 de março. Ele está em aberto. As pessoas podem se inscrever. O primeiro edital, que foi lançado no ano passado, nós observamos que em Santa Catarina, a grande parte das empresas, elas não têm muitas mulheres, somente 25% delas são regidas por mulheres. Então, a FAPESC entrou num consenso de fazer um edital propício para elas. Por quê? Porque a mulher, muitas vezes, é difícil conseguir um recurso financeiro, porque, muitas vezes, ela tem filhos, ela é casada, ela tem casa, ela tem os três turnos, né? E, muitas vezes, a parte de tecnologia de inovação é muito de homens, né? Então, é difícil, às vezes, você apostar na mulher. E, muitas vezes, eu digo assim, com todo respeito aos homens, você se arrepende, porque a mulher, ela é a forçadora, ela gosta de deixar tudo certinho. E, a gente deu essa oportunidade nesse primeiro edital, que foi lançado o primeiro, com 24 projetos, né? Num aporte de 60 mil reais. E esse é o primeiro. E o segundo, agora, a gente está lançando num aporte de 20 projetos, né? Sendo que 16 projetos, perdão, 18 projetos são para as mesorregiões de Santa Catarina e dois vão entrar por classificação, entrar por classificação. E, ele vai ter um aporte de 90 mil reais, né? Então, a gente subiu um pouquinho o valor, porque a gente sabe que, nesses projetos de inovação, a parte de tecnologia é um pouco elevado, né? Então, a gente também quis respeitar esse lado, diminuímos um pouquinho de projetos para a demanda nossa ser muito melhor perante ao Estado, né? E a entrega ao Estado de Santa Catarina, porque o recurso é público, então a gente tem que ter muito respeito com ele. E a gente está esperando as inscrições das mulheres, né? De Santa Catarina, que queiram se inscrever. Deixa eu aproveitar, então, para a gente encerrar esse bloco ali naquela câmera. Vamos lá. Aonde que elas podem encontrar mais informações? No site da FAPESC. Acho que, imagino que esteja no rodapé. Já está embaixo, né? E elas podem se inscrever. Esse será o primeiro, esse foi, né? Está sendo o primeiro edital que a FAPESC vai lançar em 2023. Mulheres Mais Tech. Perfeito. Então, a mulherada já pode correr aí, quem tiver, né? Ah, não. Tem alguma ideia, lê o edital, ver tudo o que ele pede, entrar lá e a gente faz admissibilidade e vamos contemplar 20 projetos dentro do Estado de Santa Catarina. Tá certo. A gente vai fazer uma breve pausa aqui no programa Santa Inovação, hoje com o presidente da FAPESC, aqui com a Valesca também, né? Da Ciência e Tecnologia. E voltamos já já aqui pela TVA. Voltamos com o programa Santa Inovação, hoje em pauta aqui a FAPESC, né? Uma nova gestão, recebendo aqui a Valesca Daniela Tratsky, que é diretora de Ciência e Tecnologia e Inovação e também o presidente, o Fábio Wagner Pinto. Fábio, vamos falar a respeito aí do Aproxima Mais SC. É um nome aí que já é bem sugestivo, né? O que que traz esse projeto? Filipe, inclusive, acho que é até bem concomitante com o que nós estamos falando aqui. Nós temos o Aproxima Mais SC como uma ferramenta de aproximar a FAPESC da demanda regional. E a gente tem espalhado pelo Estado de Santa Catarina diversos centros de inovação. Centro de inovação são oportunidades, é um prédio onde tem uma cultura de inovação, onde a gente oferece a infraestrutura necessária, a convivência entre empreendedores impulsiona naturalmente as atividades deles. E essa rede está montada para atender demandas, por exemplo, locais. O Aproxima Mais SC é uma ideia de juntar a oferta das universidades, a demanda regional, eventualmente a demanda da indústria que tem isso, ou a demanda de outras áreas da sociedade que a gente não contempla nesses triângulos de universidade, empresa, ou seja, universidade, órgão de fomento e sociedade, para mostrar, olha, você consegue recursos da FAPESC através deste caminho. Você pode empreender em diversos ramos da economia ou da tecnologia, porque a FAPESC não está aqui apenas para pesquisa, mas também para inovação. E inovação é um conceito muito amplo. A inovação pode ser uma inovação de uma forma de vender, de uma forma de produzir, de uma forma de distribuir. Não necessariamente uma tecnologia. Perfeito. Se a gente evolui bastante uma inovação, talvez isso floresça como uma tecnologia. Mas o conceito do Aproxima é justamente isso. Diz, olha, o governo tem um programa para auxiliar o catarinense. Ele exige que você preste atenção em detalhes. Quais detalhes? Estão aqui. A gente está aqui para mostrar para você, para trazer perto da comunidade. E veja, com essas políticas de crescimento, de empreendedorismo que tem em Santa Catarina, ela propicia isso de uma forma muito mais fácil do que os demais estados da União. Então, nós temos que mostrar isso. Isso foi uma conversa que eu tive com a direção da CAF, dizendo, nossa, mas tem vários polos em Santa Catarina. Vamos usá-los a nosso favor. Qual não foi a minha surpresa? Que não, na verdade, não é surpresa, mas é a minha grande alegria de ver, por exemplo, que a Fiesc também trabalha assim. Ela também identifica regiões. Também identifica, olha, os polos tecnológicos em Santa Catarina são bastante regionais. Se o Oeste é forte em agro, o Norte é forte em indústria metal-mecânica. Então, se a gente fosse mostrar a oferta que a indústria tem, eles também têm demandas de profissionais. Podemos melhorar os processos do agro, podemos melhorar os processos da metal-mecânica. E isso é a nossa função, é fomentar as inovações, as pesquisas, as startups que vão trazer as novas ideias para o mercado. Então, essa é a ideia do Proxima Mais C, por isso do nome também, de nós irmos às regiões, usarmos a estrutura que está disponível, para mostrar tudo o que a gente pode oferecer. Da estrutura que a UFSC pode ajudar no Oeste ou que, eventualmente, a Unesc pode ajudar na região dela e assim por diante. Essa é a ideia desse programa que vai acontecer agora. Então, é isso que é a ideia. Perfeito. No bloco anterior, o Fábio falou ali de mais de 100 milhões de investimentos em bolsas, fora a questão dos projetos, e agora traz essa questão da descentralização, que é muito importante. E, Valência, a FAPESC, nesses seus 10 anos de experiência lá dentro da entidade, você já consegue identificar o que cada região precisa de maior investimento e como fazer essa descentralização, sair do discurso do papel e realmente trazer em questão de números para que tenha essa representatividade no Estado. Essa representatividade, você comenta, a gente está, ao longo de muitos anos já, a equipe da FAPESC, que o nosso corpo de técnicos da FAPESC é bem técnico, né? Por exemplo, a FAPESC tem graduados, especialistas, mestrandos e doutorandos. Então, toda a equipe da FAPESC, ela tem a área de pesquisa, difusão em eventos e inovação, sem contar a parte administrativa da casa. Então, todas essas partes técnicas, a gente tem um setor de planejamento da casa que faz todo esse levantamento através de todos os nossos editais e projetos. Porque, às vezes, um edital, ele aporta um determinado recurso e esse determinado recurso aporta, vamos supor, às vezes, 200 projetos. Olha que 200 projetos é bastante. O outro aporta 180, o outro aporta 20, mas o recurso é um pouco mais ou um pouco menos. Então, tudo isso é feito pelo nosso setor de planejamento. Claro que, esse evento do Aproxima Mais, nós queremos realmente resgatar o ecossistema de cada mesorregião do Estado em acompanhamento com toda a parte acadêmica, a parte da indústria, tentar fomentar que todos eles, ao mesmo tempo, possam se comunicar e ver qual a demanda que todos eles tenham. Aí, mediante isso, vem o recurso, a gente faz um levantamento e fará uma linha de recursos que a gente pode aportar. Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro, o Meio Oeste, Oeste de Santa Catarina e a Grande Florianópolis. Porque cada uma tem uma particularidade. Então, esse é o estudo de levantamento que nós vamos fazer, bem minucioso agora, com essa nova gestão também. Apesar que as outras já vêm vindo, já vêm. Então, as demandas dos nossos editais daqui para frente vai ser conforme a demanda de cada mesorregião também. Então, muitas vezes a gente contempla aqui, mas por que não contemplar e juntar essa universidade? Então, são esses os projetos que a gente imagina nesse evento. Muito bem. E outra coisa é que a gente tem que ter sinergia. A gente tem algumas grandes ideias sendo desenvolvidas no centro de inovação que se a gente promove a união e a interligação deles, o crescimento dessas empresas é maior e eu não tenho, assim, por dizer, o mesmo problema sendo trabalhado em duas frentes diferentes. Então, essa sinergia, essa união melhor entre eles também faz parte do aproxima, né? E o aproximar também os centros de inovação, os centros de ensino, das demandas. Então, esse é um conceito bastante complexo. O nome engloba bastante, né? Isso. Pode falar. Vou até cumprimentar. Pode. Por exemplo, independente desse evento ocorrer, eu gostaria de comentar que, em parte de recursos, nós temos CAPs e CNPq em bolsas, além do recurso próprio da fonte FAPESC. Então, tudo isso vai ser levantado, tudo isso... Jamais a FAPESC vai andar numa linha, por exemplo, só indústria. Não, só comércio ou só acadêmico. Não, nós queremos juntar todas elas e ver qual é a demanda que todas elas necessitam e juntar elas. Até porque uma contribui para o outro. Exatamente. Assim como o mercado precisa de uma mão de obra qualificada, a nossa universidade também precisa de pessoas qualificadas para que possam ensinar as outras pessoas. Então, tudo isso faz com que a nossa demanda seja muito minuciosa em todas as áreas. A área da pesquisa, a área de fusão e eventos e a área de inovação. Perfeito. Presidente, nesses quatro anos de programa Centro Inovação aqui pela TVAL, já passaram diversos entrevistados e a gente sempre tem algo em comum, assim, que Santa Catarina, quando se fala em inovação, seja tecnológico ou não, é destaque no cenário nacional. A FAPESC, nesses projetos que recebe durante... Sei que faz pouco tempo que está na gestão, mas tem todo um conhecimento, um estudo aí, né? Realmente, Santa Catarina se destaca quando o assunto é inovação. Sim, perfeito. A gente tem um povo fundamentalmente inovador, né? Quanto mais eu olho para a história de Santa Catarina, mais eu entendo isso, né? Nós somos plurais aqui, né? Várias culturas. E os nossos imigrantes que vieram para cá, eles lidaram com muita dificuldade. Então, eles têm no cerne deles a capacidade de superar as dificuldades, de inovar, de transformar e assim por diante. Tantos exemplos que a gente tem ao longo de Santa Catarina, né? Então, esse espírito, ele está muito bem incorporado. O que a FAPESC está aqui para fazer? A gente está aqui para gerar o caminho, para facilitar o caminho. Olha, você tem conosco a possibilidade de ter recursos do governo do Estado, da iniciativa federal, da iniciativa privada. Nós estamos aqui para ser o facilitador. E como a Valesca falou, as regiões têm as demandas. Então, vamos tentar organizar as demandas também, né? Como é que eu consigo? E nós somos um player que sempre está no meio. Então, consigo olhar as ofertas de centros de inovação com as demandas da sociedade e ser esse facilitador. E aí, montar, eventualmente, editais que atendam especificamente as demandas da região para promover o crescimento, assim por dizer, do Estado como um todo. Ótimo. E agora a gente, inclusive, vai conhecer uma empresa incubada, né? Aqui de Florianópolis, que passou por programas da FAPESC. Foram dois programas, né? Que passaram ali pela FAPESC. Inclusive, é um assunto bem interessante, porque eles trabalham aí com uma inovação relacionada à purificação do ar. Vamos conhecer. Na capital Florianópolis, uma empresa passou por programas de financiamento e desde então só cresce. Foram anos de pesquisa desde 2012, quando a ideia foi apresentada. E essa ideia, então, ela virou um projeto. E esse projeto, em 2014, a gente começou a desenvolver com o apoio também de um outro edital da FAPESC, em parceria com a FINEP. E então, durante os anos de 2014 até 2017, nós conseguimos desenvolver a nossa tecnologia, que é para a produção de gás peróxido de hidrogênio ultrapuro. A empresa funciona nesta sala, como uma incubada, e tem duas sócias, as duas oriundas da Universidade Federal de Santa Catarina. Aqui, elas fazem alguns dos testes necessários em um dos simuladores e produzem um resultado final, o equipamento em forma de luminária que purifica o ar. A tecnologia tem diferentes aplicações e já está disponível. Hoje, a nossa tecnologia, ela tem várias aplicações. A primeira delas é para tratamento do ar e de superfícies de ambientes internos. Ela também pode ser utilizada para a conservação de alimentos frescos, como frutas, verduras e legumes e também pode ser utilizada, dependendo da concentração, para o tratamento de doenças sistêmicas do organismo. Hoje, a gente comercializa essa tecnologia na forma de um equipamento para purificação do ar e de superfícies de ambientes internos para residências. Mas, a gente tem um potencial escalável, porque a gente tem essa demanda, a procura, do setor B2B também, que são a parte de creches, escolas, hospitais e clínicas que têm a necessidade de ficar em um ambiente ultra puro, livre de micro-organismos e gases poluentes. Bacana, né? Um belo exemplo aí, né, Valesca, de uma empresa que passou pelos projetos da FAPESC e teve sucesso. Isso. E comentando que esses projetos são executados através de subvenção econômica. Para quem não sabe o que é subvenção econômica, subvenção econômica é um recurso que a gente fomenta através dos editais, né, via FINEP, via FAPESC. E esses editais, eles podem ser, tem o Centelha, né, e tem o Tecnova, né, que são recursos também que são aportados de recurso federal, além do recurso estadual, dois para um, né. O que acontece, assim, subvenção econômica é um recurso que a gente dá em cima do projeto, né, a gente concede toda uma admissibilidade e esse coordenador de projeto, digamos, esse fomentador desse projeto, ele vai executar esse recurso sem ter que devolver esse recurso ao Estado de Santa Catarina. Mas ele tem que devolver de que forma? Ele tem que apresentar todo o processo do projeto com relatórios técnicos e muitas vezes são projetos que são produtos finais. Aonde, através do ICMS, o qual ele vai, enfim, ele vai deixar gerando para o Estado de Santa Catarina o mais valioso que é para nós, que é o ICMS que vai trazer recurso para a população. Então, é esse o objetivo da FAPESC, fomentar através de subvenção econômica, mas trazendo para o Estado um retorno através do ICMS, do produto qual essa pesquisa, esse projeto foi executado. Vai girar toda a economia. Exatamente, o crescimento é cada vez maior. Presidente, a FAPESC completou, então, em janeiro desse ano, 26 anos, né, e agora a gente já está pensando aí pela frente, em janeiro do ano que vem, os 27 anos, nessa janela de tempo aí, o que vem pela frente aí, quais são os planos? Olha, eu acho que, Filipe, o que vem é muita proximidade à demanda, ou seja, quem é que é o gerador de demanda da FAPESC, é a comunidade, seja ela dentro da universidade, seja ela dentro da indústria, seja ela dentro do governo, por exemplo, nós temos linhas de pesquisa de inovação dentro do governo. Então, a proximidade, ouvir as pessoas desenhar os produtos, claro, sobre forte orientação ao governo do estado, né, sempre buscando muito as linhas de direção de crescimento, as necessidades de crescimento que vêm, os incentivos que o governo vai querer promover nesse sentido, mas acima de tudo isso, muita proximidade à demanda, reconhecer investimento, direcionar capital, direcionar recursos, esse vai ser o caminho dos próximos quatro anos. Perfeito, eu já vou nessa linha de mensagem final, porque a gente está encerrando aqui o programa Santa Inovação, né, e abrir um minutinho para cada um, para as considerações finais, para a gente encerrar, então, esse papo que foi tão agradável. Ah, ok. Primeiramente agradecer, né, Felipe, todo o esforço da equipe aqui. Foi muito importante, né, colocar um pouquinho da FAPESC, né, e deixar a população de Santa Catarina que entre em contato conosco, através dos nossos, nosso site, enfim, estamos à disposição, pode ligar, pode conversar, pode passar e-mails, a gente tem toda uma equipe preparada, para resolver todos os nossos problemas, né, e ao mesmo tempo, deixar todo o cidadão catarinense o melhor possível na sua dúvida. E aproveito para agradecer agora a equipe FAPESC, a nossa equipe lá, inovação, tecnologia, difusão e também a parte técnica, a parte administrativa da FAPESC. Muito obrigada, porque sem essa equipe a FAPESC não anda. São os nossos coordenadores de projetos que fazem com que todo o nosso fluxo de trabalho chegue ao cidadão catarinense com a melhor demanda possível, a melhor qualificação possível de todos os projetos. E muito obrigada, equipe FAPESC. E também a essa nova gestão que está chegando. Quero agradecer a todo o Estado também em Santa Catarina e que nos procurem, que a gente está à disposição de todo mundo. Ótimo. Presidente, suas considerações finais. Muito bom. Felipe, obrigado. Antes de mais nada, Alex, também obrigado. Eu fui muito feliz em encontrar uma equipe extremamente capacitada dentro da FAPESC. Eles me permitem desenvolver o trabalho com grande facilidade. Eu acho que, de uma consideração final, eu queria ser bem sucinto e dizer que a gente tem que ser próximo à nossa comunidade. Por vezes eu usei dentro da FAPESC a palavra cliente. A gente tem que ser próximo ao cliente. Pouco do reflexo da minha proximidade e do iniciativa privada. Mas eu acho que a proximidade e a comunidade é mais importante. Então, a gente tem, claro, uma parte industrial, mas a gente também tem obrigações à sociedade, à educação e assim por diante. Eu acho que a gente vai estar muito voltado a isso agora com essa gestão que eu quero promover dentro da FAPESC. Estamos muito preparados. O nosso clipe técnica é excepcional. O governo do Estado está motivado para promover a inovação dentro do Estado, a destacar o Estado. Então, acho que a gente está no melhor ambiente possível, uma conjunção realmente muito feliz de fatores que vão nos levar a um destaque muito grande. Está certo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Valesca, muito obrigado pela sua participação aqui no Santo Inovação também. Acho que foi bem esclarecedor e a gente conseguiu entender um pouquinho mais do mundo da FAPESC. E em breve, se quiserem retornar aqui com uma nova pauta, um novo assunto, estaremos sempre à disposição de vocês aqui também. E a vocês que nos acompanham aqui pela TVA também, muito obrigado pela audiência e voltamos em breve com mais um programa Santo Inovação. Até lá.